Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém sediou o segundo seminário de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Região do Xingu discute trabalho e educação infantil. Uma das doenças mais comuns no Brasil é a asma. Município de Brasil Novo recebe unidade do Propaz, gesto de solidariedade dos guardas de Nazaré. Presídio Estadual Metropolitano recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre a recessão técnica brasileira. Hoje é terça-feira, 22 de setembro, que o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de tráfico humano. O Pará está na rota desse tipo de crime e, para combater essa prática, Belém sediou o segundo seminário estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Promessa de emprego e estudos ainda são alguns dos motivos pelos quais muitas pessoas são aliciadas para o tráfico humano. A região norte apresenta o maior número de vias para o tráfico, somando 76 rotas. Infelizmente, além de ser rota, também nós importamos essas pessoas por conta do movimento das grandes obras na Amazônia. E, infelizmente, a gente tem tanto saída quanto entrada de pessoas. Por fazer parte da rota, o Pará é responsável por 66% dos casos de aliciamento. Hoje o Pará vive uma violência muito grande com relação ao tráfico de pessoas, no sentido de que ainda é invisível para a população esse crime. Esse crime precisa ser disseminado com informações precisas. A gente precisa trabalhar ações preventivas, precisamos trabalhar promoção de campanhas educativas, porque o crime ainda é invisível em nosso estado. Segundo o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, de 2011 a 2015 foram registrados 53 casos aqui no Pará. A principal dificuldade enfrentada para combater este crime é a falta de informação. E a falta de denúncia. Por ele ser um crime invisível, acaba que as pessoas não denunciam o tráfico de pessoas. acabam que desconhecem o assunto e desconhecem as instituições que podem acolher essas denúncias. No Pará, existe uma ONG que luta em prol dos direitos das pessoas traficadas em três linhas. Sou direitos, é uma ONG de direitos humanos. Nós atuamos especificamente na luta pelos direitos migratores e direitos sexuais. E nesta luta, a gente também luta contra o tráfico de pessoas. Uma linha importante do nosso trabalho é trabalhar diretamente com pessoas, principalmente mulheres, que voltaram de experiências migratórias, ou no exterior ou no próprio Brasil, e que nessas experiências foram violados seus direitos. Fazendo parte da ONG Só Direitos, o articulador pôde acompanhar inúmeras experiências. Nós acompanhamos a vida, um pouco delas, as histórias, como elas contam, como elas vivem, e as histórias que chegam até a gente, além delas. E nós tentamos nos inserir nesta história das pessoas para entender melhor. Então, nós nos colocamos por fora, elas não são nossas atendidas, ou elas são vítimas, elas são pessoas que precisam da nossa solidariedade. O Estado trabalha com ações para combater o tráfico humano. Pela Secretaria de Justiça, nós temos o serviço do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, que fica localizado no aeroporto. Nós temos a Coordenadoria, que trabalha a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e que está secretariando o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico, que tem por missão fazer um monitoramento dessa política e planejar ações concretas, incisivas, nas regiões. E aí, por meio de um plano estadual, a gente trabalha os objetivos e essas metas para serem alcançadas e trabalhar em torno das regiões do Estado. Para evitar cair na armadilha do tráfico de pessoas, é preciso ficar atento. A principal arma é sempre desconfiar de qualquer proposta de emprego ou de saída do país, do Estado, com situações muito mirabolantes, muito fantasiosas. Desconfiar sempre. Por mais que seja seu parente, sempre perguntar qual o local que vai, se esse local que a pessoa vai trabalhar é referência, o telefone, sempre deixar contato com a família, se for para fora do país, deixar cópia do passaporte, cópia do RG, CPF, tudo, certidão de nascimento, e sempre ter a referência do local para onde vai. E você pode sugerir assuntos para as nossas entrevistas e reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, 988023444, e você ajudará a produzir o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito. O cidadão de Belém pode acessar suas notificações de infrações de trânsito pela internet. Diariamente, as infrações lavradas pelos agentes de trânsito serão publicadas no Diário Oficial do Município, permitindo que as notificações sejam acessadas de forma virtual. Carolina Guimarães tem mais informações. O Diário Oficial do Município está disponível na internet no endereço www.belém.pa.gov.br. As notificações continuarão sendo enviadas por cartas, mas quem quiser se antecipar aos correios, pode entrar no site e verificar se há ou não infração. É importante lembrar que o cidadão tem até 30 dias para recorrer antes que a multa efetivamente seja gerada. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Com faixas e cartazes, deficientes físicos e familiares percorreram ruas do centro de Rio Branco, no Acre, na tarde desta segunda-feira, em um cadeiraço, pedindo principalmente mais acessibilidade. O evento, organizado pelo Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física no Estado, tinha o objetivo de dar mais visibilidade à luta e cobrar do poder público mais atenção a problemas pontuais, como as dificuldades no transporte coletivo. E agora vamos continuar a falar de trânsito. Aqui em Belém, na cidade de Belém, a frota de mototaxistas é de aproximadamente 1.650, que estão regularizadas. Um edital publicado pela Prefeitura da capital prevê a criação de mais de mil vagas. Após os concursos, a capital paraense deve contar com 2.700 mototaxistas regularizados. Os candidatos à legalização devem entregar a documentação pessoal e do veículo, que serão analisadas em duas etapas em audiência pública. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da cidade, os candidatos à regularização devem ter pelo menos dois anos de carteira nacional de habilitação, categoria A, idade mínima de 21 anos, menos de 20 pontos na carteira de habilitação e curso de formação para mototaxistas, além de possuir motocicletas de 149 cilindradas registradas em seu nome e na cor branca. Os selecionados assinarão um contrato de operação do serviço individual de mototaxista e devem sofrer mudanças de placas para a categoria aluguel na cor vermelha e para garantir a segurança dos passageiros. Também terão contratação de seguro de responsabilidade civil em caso de acidentes. E os envelopes com a documentação devem ser entregues na sede da CEMOB, que fica localizada na Avenida Júlio César, no bairro de Valdecães. E agora vamos falar de economia. O Brasil, o produto interno bruto do Brasil, recuou 1,9% no segundo trimestre deste ano em relação aos três primeiros meses anteriores. O Brasil, segundo especialistas, entrou na chamada recessão técnica, que ocorre quando a economia registra dois trimestres seguidos em queda. O planejador financeiro Pedro Loureiro explica o que representa isso para o país. Marcos, com a declaração do IBGE na última semana de que o Brasil está em recessão técnica, nós viemos aqui com o nosso planejador financeiro Pedro Loureiro para entender o que isso significa para a economia do nosso país. Pedro, deixa a gente entender primeiro o que é esse termo chamado de recessão técnica. Uma recessão técnica é quando o país passa dois trimestres seguidos com o PIB negativo. É um sinal de alerta, porque a palavra recessão mete muito medo. A gente imagina que é a pior coisa do mundo. É grave, claro que nenhum país está em recessão técnica de forma tranquila, mas vamos fazer uma conta rapidinho. Imagine que um país que tem um trimestre meio por cento negativo, no semestre seguinte mais meio por cento negativo. Ele está em recessão técnica. Um país que tem um trimestre no zero e o trimestre seguinte com três pontos negativos, está muito pior, mas não está em recessão técnica. Então, recessão técnica é sinal amarelo, alguma coisa tem que ser feita, senão vai piorar e de fato entrar numa recessão. Então, deixa a gente entender. Quer dizer que o país está produzindo menos, por que motivo de repente? Por que estão consumindo menos, estão exportando menos? Provavelmente as duas coisas. A gente sabe que a exportação até que está favorecida pelo dólar alto, o dólar está relativamente alto em relação ao real, mas a China, que é a locomotiva do mundo e é um dos nossos maiores parceiros, está reduzindo o seu crescimento. Não está no negativo, teve um crescimento de sete por cento no último ano. Mas ainda é muito comparado ao mundo, mas é pouco em cima do que ela vinha. Então, com isso ela compra menos e compra o que o Brasil mais vende, que é commodity, é aço, são aqueles insumos. E insumo a gente sabe que não tem valor agregado. E por isso, quanto mais é uma economia dependente de commodity, mais suscetível ela está a situações internacionais. Então, o que é que acontece? O dólar ajuda a exportação, mas a China dificulta a nossa exportação, porque estamos exportando menos. E o consumo, claro, a recessão existe, é uma dificuldade nacional, a gente sabe que existe uma crise que não foi corretamente avaliada pelo governo e que o consumo, é claro, diminuiu. Então, junto a tudo isso, a produção de bens e serviços reduz. Aí é o que a gente tem o PIB negativo. Agora, diante do anúncio dessa recessão técnica, o governo já estuda medidas para, de alguma maneira, enfrentar toda essa situação? Ele já vem enfrentando. Eu acho que de forma equivocada. No Brasil, nós temos duas formas de enfrentar, tradicionais de enfrentar crises econômicas. A primeira delas é, aumenta a taxa de juros, o que piora. As pessoas já não estão consumindo, se você aumenta a taxa de juros, você desestimula o consumo e estimula a poupança. Com isso, a economia, é claro, também retrai. E a outra forma, e isso já vem desde 1808, quando a família real Dom João veio para o Brasil, é está em crise e dá dinheiro para o empresário. E isso não tem funcionado. Se tivesse funcionado, o Brasil estaria diferente. Vou dar um exemplo. O Brasil entra em crise, a indústria automobilística ganha benefícios. Quando acaba a crise, os benefícios ainda ficam há algum tempo e ela não faz caixa. Porque qual é a lógica da gestão de qualquer empresa? Isso desde quando se entende de empresa. Desde os fenícios, é o quê? No período bom, você acumula para um momento de dificuldade. E no Brasil, o que é que acontece? As grandes empresas, elas são ao mesmo tempo capitalistas e comunistas. Quando o negócio está bom, o dinheiro é delas. Ponto. Elas fazem caixa, remetem para as suas matrizes fora do Brasil e pronto. Acabou. O dinheiro é único e exclusivamente delas. Quando está em crise, elas viram comunistas. Por quê? Porque o governo tem que bancar, assumir parte desse prejuízo e governo nenhum assume prejuízo. Ele assume para quem paga a população. E isso vem ocorrendo independente do partido que está no poder. Isso é histórico nosso. E é do governo federal e é dos estados. Então, mais uma vez, nós estamos combatendo a crise, tanto no âmbito nacional quanto nos estados, de forma equivocada. Sobe juros e ajuda a empresa. Se isso desse certo, o Brasil não estava como está hoje. Então, como é que a gente pode entender o reflexo dessa recessão técnica? Já que o país está nessa recessão, os estados também. Como é a situação aqui no nosso estado do Pará? O Pará, eu acho que é o seguinte, é um caso à parte no Brasil. O Pará, eu acho que é um estado em recessão. É um estado, vamos dizer assim, recessivo. Porque nós temos, todo mundo fala das riquezas, dos nossos minérios, que é o estado do futuro, é o celeiro, é um milhão de coisas. E não vai para frente. O fato é esse. O Pará melhora muito pouco. Mas por que melhora pouco? Já falamos em outros comentários aqui, educação, a pior do Brasil, saúde, uma das piores, malha rodoviária, hidroviária, péssima, condições para produção de escoamento, péssima. Então, quando o Brasil vai bem, o Pará não aproveita a onda. Quando o Brasil vai mal, aqui a gente sofre um pouquinho mais. Então, veja bem. Nós temos aí, desde 2000, um benefício para a cadeia do alumínio, que chamam de lei do alumínio. A cadeia do alumínio, desde a extração da bauxita, até a produção mesmo do alumínio, não paga ICMS. E isso não gerou nada de benefício para o Estado. Todo mundo sabe que o saldo das ações positivas e negativas da indústria do alumínio no Pará, o saldo é negativo. E não deixou nada de riqueza. Mas aí, como é que a gente combate a crise? Prorrogando. Então, a lei do alumínio foi de 2000 até o último dia 16, agora, passou, e no dia 17, ela foi prorrogada. Então, não vai gerar nada. Veja bem, o Pará tem 24, 25 bilhões de reais o orçamento do Estado por ano. Essa lei do alumínio deve dar entre 6 e 7 bilhões de reais de benefícios para a cadeia do alumínio. O que é que acontece? Não era muito melhor cobrar esse dinheiro, pegar esse dinheiro e investir em tecnologia, infraestrutura, educação e tornar o Estado, e a própria indústria do alumínio, mais competitiva? Então, eu acho que o governo federal e os governos estaduais, isso vai pelo Brasil inteiro, estão agindo mais uma vez errado. Tá certo. Pedro, fica aí o alerta, então, para todos os brasileiros quanto a essa recessão técnica. Marcos, eu aproveito para lembrar que o nosso planejador financeiro, Pedro Loureiro, está com a gente aqui todas as terças-feiras, no Nazaré Notícias. Se você quiser enviar temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40069211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos, e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você vai ajudar a compor nossas homenagens a esses 400 anos da cidade. WhatsApp é o 988023444, 988023444, e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você aqui no Nazaré Notícias. Em Altamira, um workshop promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Emprego, discutiu o trabalho e a educação infantil na região do Xingu. Oito municípios estavam presentes no encontro. O workshop trazia uma das maiores preocupações na Amazônia, o trabalho infantil. Ligado a condições de pobreza e falta de investimento em políticas públicas, o problema se destaca na região da Amazônia. Aqui no Xingu, o aumento do índice de crianças exploradas cresceu por causa do aumento populacional. Neste momento, neste evento, as nossas atribuições são instrumentalizar a rede. Então aqui nós temos hoje educação, assistência, saúde. Nós temos os conselheiros tutelares que são profissionais importantes no enfrentamento da política, já que esse enfrentamento não pode ser feito exclusivamente pela assistência. Cerca de 40 pessoas participaram do evento que encerra hoje. A ideia é debater com os oito municípios da Transamazônica e Xingu a importância da união dos órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente para erradicar o trabalho infantil na região. O trabalho infantil é sim uma questão para todos nós discutirmos. Todos nós. Então eu tenho que começar, enquanto sociedade, combater esse tipo de violação de direito. Irene veio de Uruará com outros três conselheiros. A conselheira disse que por lá a luta tem sido grande para garantir os direitos das crianças e que o evento tem contribuído para estratégias de trabalho na cidade. Olha, esse treinamento ele veio para nos fortalecer, porque o nosso trabalho a gente tem batalhado muito nessa área que é o trabalho infantil, né? E graças a Deus apareceu essa oportunidade e eu tenho certeza que isso vai estar nos fortalecendo, vai estar ajudando bastante nessa área do trabalho infantil. Cerca de 150 trabalhadores da empresa brasileira de correios e telégrafos em greve há uma semana aqui no Pará decidiram manter a paralisação aqui em Belém que segue o movimento nacional da categoria. Eles não aceitam a proposta de aumento imediato de 9% referente às inflações de 2009 e 2010, mais R$ 100 de incorporação, além da atualização dos valores do ticket de alimentação, da cesta básica e da bonificação natalina. Os trabalhadores queriam um aumento de 43,7%, a contratação imediata de 30 mil trabalhadores, o fim das terceirizações, além de outros pontos para a garantia de melhores condições de trabalho. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará abriu inscrições para o vestibular 2016. São mais de 1.700 vagas para a graduação. A partir deste ano, a Universidade Estadual do Pará adota as notas do Exame Nacional do Ensino Médio como critério de avaliação para o processo seletivo 2016. E o candidato que tiver falta em pelo menos um dos dias de prova do Enem anterior e obtiver nota inferior a 400 pontos na redação, será automaticamente eliminado. A UEPA reserva 40% das vagas ofertadas a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública brasileira. E ainda será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem aos estudantes de escolas públicas do Pará. Os interessados devem fazer suas inscrições através do site da Universidade. E o candidato deverá inicialmente preencher o cadastro com os dados pessoais e, posteriormente, concluir as informações relativas ao processo. E as inscrições começam hoje e irão até o dia 8 de outubro. E você acompanha ainda nesta edição, o asma é uma das doenças mais comuns no Brasil. Município de Brasil Novo recebe unidade do Propaz, gesto de solidariedade dos guardas de Nazaré. Presídio Estadual Metropolitano recebe imagem da Virgem de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. A asma é uma das doenças mais comuns no Brasil. Ela é um processo inflamatório que, em alguns casos, pode levar à morte. Só no ano passado, o tratamento da doença custou ao SUS cerca de 60 milhões de reais. Cansaço, falta de ar e tosse são sintomas típicos de uma doença que atinge mais de 6 milhões de brasileiros. A asma é uma doença inflamatória nos broncos dos pulmões. O que acontece? Você tem um processo inflamatório intenso nesses broncos. Os broncos nada mais são do que canos que levam o ar até o pulmão. Então, com esse processo inflamatório, esses broncos ficam inchados e demaciados. E isso faz com que haja uma obstrução ao fluxo, à passagem do ar através deles. Então, é por isso que a pessoa vai ter muitos dos sintomas da asma. Vai ter o cansaço, a falta de ar, porque fica difícil o ar entrar e sair dos pulmões. A asma é uma doença provocada por uma série de fatores ambientais, hereditários e individuais. A asma é uma doença multifatorial. Ela depende de fatores genéticos, que são fatores hereditários, o indivíduo herda essa característica. Fatores ambientais, que é a influência do meio ambiente agindo e desencadeando as crises. E fatores próprios do indivíduo. Aos 30 anos, Denise toma todos os cuidados para evitar as crises de asma. Descobriu a doença aos 9 anos de idade. Sofreu muito nesses anos. A rotina da casa mudou completamente. A asma começou a manifestar no meu corpo a partir dos 6 anos de idade. Mas, no entanto, a minha mãe fazia, dava alguns chás naturais para ver se eu inalava a fumaça, para ver se aquilo abria minhas vias respiratórias. Aí, isso ajudava na hora, mas depois começou a se agravar e nós procuramos um médico. E fui diagnosticada aos 9 anos com a doença. Hoje, hoje, eu já consigo controlar. Meu tratamento é que eu evito todo tipo de ambiente que vai me provocar essa doença. Não tenho animal em casa. O meu quarto tem que ser limpo todos os dias. Não tenho bichinho de pelúcia. E o medicamento que eu tenho, o aparelho de nebulização em casa, com alguns medicamentos que são repassados por médicos. A família de Denise tem a doença. E hoje, o filho dela, de apenas 2 anos, apresenta os mesmos sintomas. Devido a ele ter probleminha no pulmão, ele já começou a manifestar. As vias respiratórias dele sempre bloqueavam. Ele tossia a mão, ficava com muita secreção. Criança, a gente não tem, não pode brincar. A gente foi, eu ia todo tempo para o hospital com ele. A asma não é uma doença contagiosa e pode se manifestar em qualquer idade. Desde as crianças até os idosos. Não tem cura, mas pode ser controlada. Se você fizer o tratamento, você tem o controle total dos sintomas. Mas não existe cura para a asma ainda no mundo. O tratamento é a base de corticoide. Pode se dar para fazer somente o controle ou em doses maiores, no caso de crises. O tratamento das crises, ele é feito basicamente com bronco dilatadores, para dar alívio naquela crise de falta de ar do indivíduo. E é necessário, é obrigatório o uso do corticoide, que a gente chama corticoide sistêmico. O sistêmico é quando você utiliza através de injeções ou comprimidos. E o tratamento de manutenção, que é o que a gente prioriza, ele é feito basicamente com as bombinhas. As bombinhas eu também tenho, bombinhas que são bronco dilatador, para dar alívio. E eu tenho as bombinhas com corticoide inalatório. Para evitar as crises, pessoas asmáticas precisam tomar alguns cuidados. A gente solicita também que o asmático evite entrar em lugares que ele sabe que está com mofo, com poeira, exposição a fumaça, a odores fortes, usar perfumes fortes, bom ar, produtos de limpeza. Todos eles são capazes de desencadear a crise. A asma é uma doença perigosa e comum. No ano passado, o Sistema Único de Saúde gastou 57 milhões de reais no tratamento de pessoas asmáticas. Por ano, 2 mil pessoas morrem no país, vítimas da doença. Diante desse quadro, é importante o diagnóstico e o cuidado. O cuidado especial que a gente pede, basicamente, com as grávidas. As grávidas, elas podem piorar o quadro da asma, ou existe outra grande parcela que melhora. Mas ela tem que fazer um acompanhamento de perto com o especialista. Pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos, nefropatas, enfim, todo paciente que já tem uma outra doença, o de sub-psiquiátricos também, ele precisa fazer um acompanhamento mais de perto. Porque aí nós já vamos ter duas doenças importantes que podem estar descompensadas. Cerca de 50 empresas no Amapá têm prazo de 30 dias para preencher a cota mínima de contratação de pessoas com deficiência. Segundo a legislação brasileira criada em 1991, a empresa com 100 ou mais empregados deve reservar até 5% dos cargos para pessoas com deficiência. Na última sexta-feira, as empresas se reuniram para fazer a seleção dos candidatos durante o dia D de inclusão. O evento foi promovido pelo Ministério do Trabalho e o Serviço Nacional de Empregos no Amapá. Brasil Novo, município próximo de Altamira, na região sudeste do país, recebeu uma unidade integrada de segurança pública, o PROPAS. O local abrigará também a delegacia de polícia civil do município. O espaço de 1.200 metros abriga a unidade do PROPAS e delegacia da polícia civil. A cerimônia de entrega foi marcada pela presença do secretário de segurança pública do estado e delegado-geral da polícia civil. Essa unidade não é apenas uma parede vazia, ela significa uma nova fase de atendimento à sociedade. São melhores instalações onde a pessoa que vem e que não vem para tomar café, ela vem porque tem um problema grave para resolver, será melhor atendida. O novo espaço custou R$ 962.700. O local contará com apoio assistencial no PROPAS e também com o efetivo de um delegado, um escrivão e três investigadores. E a gente entende, no nível da região, que o efetivo é um efetivo que consegue fazer frente a essa questão. Agora é claro que quando você fala em violência e segurança pública, o tratamento a ser dispensado vai além da questão policial, pura e simplesmente. O papel das polícias é trabalhar na busca do controle dessa demanda. O fundamental é que a gente busque a sociedade, de uma forma geral, busque trabalhar o nascedor, aquilo que gera efetivamente a violência. O espaço conta também com alojamento para militares e civis. O comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar disse que o espaço deve melhorar o trabalho da polícia. Mas muitos outros desafios ainda precisam ser enfrentados. Nossa vontade é ter muito mais militares para atender aqui. Mas, infelizmente, o problema de efetivo é geral, é no estado todo. Matéria humana é pouco, muitos policiais se aposentando. E vai ficando, o tempo de formação é longo de um policial, no mínimo seis meses para um praça e três anos para o oficial. Então, não é aquela mão de óleo que nós possamos contratar de imediato. Mas o efetivo de hoje, de Brasil Novo, ele não é o suficiente, mas está cumprindo bem o seu trabalho. Durante a visita, o secretário de Segurança Pública foi questionado quanto à criminalidade, que cresceu de forma grandiosa em relação às ações de combate ao crime na região. Ele disse que os efetivos militares civis serão aumentados depois dos concursos públicos, previstos ainda para este ano. Este ano, haverá concurso público universal para mais de duas mil vagas de policiais militares. Eu falei mais de duas mil. Para mais de seiscentos, acho que são seiscentos e cinquenta policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, para mais de trezentos, perto de quatrocentos, bombeiros militares, para um número, são centenas, eu não sei o número exato, mas são centenas de agentes de trânsito para o DETRAN. E outros concursos que haverá para agentes penitenciários, serão bem mais de três mil agentes para a segurança pública sendo contratados. O secretário de Segurança Pública também foi indagado sobre o combustível para viaturas, já que grande parte delas, os municípios, encontram-se paradas. O combustível é escasso, é. Dobrou o preço e os recursos do Estado diminuíram. Então, a escassez de combustível é generalizada. O que é que nós fazemos? Nós selecionamos operações, momentos e locais para reforçar o combustível. O representante na Casa Civil também foi questionado no evento sobre o efetivo de peritos para o IML de Altamira, que hoje, por causa do número de funcionários, só pode disponibilizar um perito por plantão para atender todos os nove municípios da região da Transamazônica e Xingu. Esse concurso especificamente não da Polícia Civil, mas tem um também programado que também vai acontecer para o IML, onde vai aumentar o contingente dos peritos criminais no Estado do Pará. O mutirão de serviços de saúde está sendo realizado até o dia 25 de setembro em Oiapoque, que fica a 590 quilômetros de Macapá e São Jorge, na Guiana Francesa. A atividade faz parte do programa Saúde Sem Fronteira. A expectativa é que 2 mil atendimentos sejam realizados nas comunidades. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Secretaria Estadual do Amapá, cerca de 20 profissionais especializados nas mais diversas áreas de saúde se deslocarão para o município neste domingo. A iniciativa tem como principal objetivo prevenir e também diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis. Serão realizados testes de HIV, sífilis e hepatite e também exames para identificar tuberculose. É importante lembrar que paralela a essa ação, outras acontecerão, como a retirada de documentos, também a emissão da carteirinha do SUS e palestras sobre tráfico humano e também violência contra a mulher. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação básica. Segundo o Ministério da Educação, 56% dos alunos de matemática nas escolas públicas não conseguem entender os primeiros dois níveis do ensino da disciplina. Segundo o Ministério da Educação, dados da Avaliação Nacional de Alfabetização relataram que pouco mais de 56% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas não conseguiram superar os dois primeiros níveis de aprendizado em matemática, que possui quatro níveis. Em novembro do ano passado, foi feita a Avaliação Nacional de Alfabetização, com quase 2,5 milhões de estudantes da série considerada a última etapa da alfabetização. Na matemática, os estudantes que ficaram em um dos primeiros níveis de aprendizagem não conseguem, por exemplo, resolver alguns tipos de problemas com números naturais maiores que 20 e também não conseguem ler horas no relógio analógico. Na escrita, que possui cinco níveis de aprendizagem, cerca de 65% dos alunos alcançaram os dois melhores patamares da avaliação, indicando que esses alunos têm capacidade de escrever palavras com diferentes estruturas silábicas e um texto corretamente e com coerência. Na leitura, existem quatro níveis de aprendizagem e 55% dos alunos ficaram nos dois piores níveis. Esses alunos não conseguem localizar a informação explícita em textos de maior extensão e nem conseguem identificar a quem se refere um pronome pessoal. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município paraense de Alenquer, o sol predomina durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 35. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo fica encoberto e parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 30 graus e a máxima de 40 graus. E em Macapá, quarta-feira, pode ser parcialmente nublada sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 35. E agora vamos falar sobre o sírio de Nazaré que desperta a solidariedade entre as pessoas. Neste final de semana, os guardas de Nazaré se mobilizaram e foram até o Hemó para fazer doação de sangue. Logo na entrada do Hemocentro, a movimentação. Os guardas de Nazaré se uniram para uma manhã solidária no Hemopa. Na sala de captação, eles eram maioria, todos empenhados em ajudar. De uma maneira geral, a gente pensa que está fazendo bem para alguma pessoa. Na verdade, eu acho que a gente está fazendo bem para a gente mesmo. Acho que a ideia é mais ou menos essa. É a gente ter a certeza de que a gente está podendo ajudar de alguma forma. Hoje nós estamos com saúde, podemos fazer isso. Acho que isso não custa nada para a gente. A guarda de Nazaré conta com 1.200 membros ativos. Parte deles aderiu à doação. A motivação da guarda, principalmente com a aproximação do sírio, é no intuito de a gente poder ajudar. É o dom da caridade. A guarda já ajuda de várias formas. E a doação de sangue é uma delas. A gente já vem doando. As guardas são convidadas a participar. Eles estão sempre doando. A gente já tem um número de registro aqui no Hemopa. Só que dessa vez a gente resolveu acampar uma data. E que nessa data a gente junta o maior número de guardas e nos encaminhamos para cá e fazemos a doação. Não só de sangue, mas também estamos fazendo a coleta para verificação da doação de medula óssea. Em 2015, a parceria da guarda de Nazaré com o Hemopa completa 10 anos. Mas é a primeira vez que todos se unem para vir fazer a doação no mesmo dia. A expectativa é que durante esta mobilização sejam captadas pelo menos 300 doações. Para incentivar os doadores, a réplica da imagem peregrina percorreu a sala de captação. Através do gesto solidário, os guardas mostraram que o trabalho do grupo vai além da força. O nosso trabalho não é só força não. Onde tem solidariedade, lá a gente está. Sempre tem um guarda lá para dar um abraço, para estender a mão e para falar alguma coisa. Até quem nunca doou sangue se sentiu motivado a participar. É a primeira vez que eu estou aqui doando sangue. Estou gostando. Nunca chego doado, estava com medo, mas está tudo sob controle agora. Gestos como o da guarda são incentivados pelo Hemopa, principalmente no período do Sírio, em que a demanda por sangue cresce em Belém. Nosso estoque tem que estar abastecido para qualquer pessoa que precise nesse período. As pessoas vêm para a cidade, a cidade enche mesmo, é um momento festivo. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade de um paciente, a gente atender na devida hora, no momento certo. A campanha nacional contra a poliomielite deste ano vacinou em todo o Pará 616 mil crianças entre seis meses e cinco anos incompletos, o que corresponde a 92,5% do público-alvo. A mobilização foi realizada de 15 a 31 de agosto e, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, 11 estados, além do Pará, não conseguiram vacinar 95% do público-alvo. Com menos de um mês para o Sírio de Nazaré, intensificam-se os trabalhos de grupos que atuam na organização das romarias. A Guarda de Nazaré realizou um treinamento para ajudar os romeiros que acompanham a procissão. O treinamento aconteceu na Praça Santuário. Cerca de 200 homens da Guarda de Nazaré participaram. O exercício alinha os três setores essenciais durante a trasladação e o sírio. Que são responsáveis pelo atrelamento da corda à berlinda. O treinamento foi de capacitação para que os guardas saibam como agir nos momentos que antecedem o atrelamento. Guardas experientes repassaram os conhecimentos de segurança aos novos integrantes do grupo que atuarão neste Sírio 2015. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. E ainda falando sobre o sírio de Nazaré que movimenta todo o comércio, o turismo e a área de educação. 86 estudantes de escolas públicas e particular de Belém participaram da 21ª edição do concurso de redação do sírio. O concurso já é tradição na quadra nazarena e envolve estudantes entre 15 e 18 anos. Em 2015, diferente dos anos anteriores, a participação de alunos do sexo masculino cresceu. A expectativa da diretoria é ter textos criativos sobre a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Em duas horas, os estudantes de escolas públicas e particulares desenvolveram o texto em prosa com no mínimo 12 e no máximo 30 linhas, dissertando sobre o tema Maria como presença viva na vida do cristão para orientar através do amor e do exemplo a nossa vida nas pegadas de Jesus. O resultado das três melhores redações será conhecido até o dia 30 de setembro. E durante o período que antecede o sírio, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita mais de 300 instituições públicas e privadas. O shopping Pátio Belém recebeu a imagem. A praça central do shopping ficou lotada. Devotos, lojistas, funcionários e clientes participaram de uma missa com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A programação especial já faz parte do calendário oficial de eventos do shopping Pátio Belém. É a terceira vez que o empreendimento prepara uma celebração durante o sírio. A missa foi organizada pela Paróquia da Santíssima Trindade e celebrada pelo padre jesuíta Edson Tomé. A pergunta ou a discussão entre eles era quem será o maior de nós entre os discípulos. O sírio de Nazaré é a maior manifestação de fé do Estado do Pará. Por este motivo, o shopping investe em eventos e ações que exaltam a grande festa da Rainha da Amazônia. E ontem foi a vez do Presídio Estadual Metropolitano 2 receber a visita da imagem peregrina. Os olhares eram atentos a cada palavra e oração proferidas pelo Bispo Auxiliar Dom Irineu Romã. Os internos do PEN2 participavam do momento juntos com membros da pastoral carcerária, servidores da SUZIP e familiares. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré simboliza um momento de união. É um significado muito importante para nós como cristãos, né? Para que a santa nos proteja, nos abençoe cada vez mais. E molde um pouco a mentalidade dessas pessoas que estão aqui, né? Para que se volte a conviver na sociedade, que é o nosso trabalho, é um dos trabalhos que a gente mais almeja. É que essas pessoas voltem para o convívio da sua família, para o convívio da sociedade. É o segundo ano que Dom Irineu participa das visitas às casas penais. Mas só agora conheceu de perto a realidade do lugar. Este ano eu estou tendo uma experiência muito interessante porque eu estou vendo a realidade tal como ela é. Eu estou tendo, digamos assim, uma visão objetiva da realidade carcerária aqui da área metropolitana de Belém. Já que eu estou entrando em todos os presídios praticamente, tanto quanto Dom Alberto. O ano passado eu fiz uma experiência mais pequena. Eu visitei poucos presídios. Mas este ano estou tendo essa oportunidade de visitar praticamente 70% das casas penais. Aqui da área metropolitana estou vendo a realidade, como ela é mesmo. A imagem peregrina passou pelos seis blocos da unidade prisional e emocionou os internos. Para nós é um momento de satisfação, um momento de alegria, compartilhar esse dia, porque é muito difícil. Teve pessoas que muitas das vezes já queriam estar hoje em dia no nosso lugar, mas pouco tiveram essa oportunidade de estar junto com o nosso bem. Mas hoje é o nosso momento de alegria, um momento de felicidade. Está trazendo vocês aqui, essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Porque não importa a religião, não importa o tempo de pessoa que for, qual tipo de religião, não importa a placa de igreja. O que importa é o coração, o que importa é a fé, o que importa é a sinceridade de cada um de nós. Atualmente o PEN2 abriga 317 detentos. O objetivo da visita da imagem peregrina aqui é promover a evangelização. É uma forma de evangelização aqui nos presídios. Já que eles não podem ir até o sírio, nós, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e a equipe, a pastoral carcerária da nossa arquidiocese, ela vem até o presídio para fazer uma oração, para trazer a bênção de Deus por meio de Nossa Senhora, para fazer uma visita, para aproximar a igreja dos presídios, para que eles também se sintam acolhidos. Segundo a coordenação da pastoral carcerária, as visitas de 2015 tiveram uma emoção diferente. Cada ano é uma emoção diferente. Agora, esse ano, a gente pode dizer que superou toda e qualquer expectativa. Foi muita emoção nas casas penais, teve presídios que choraram convulsivamente, entendeu? Muita entregação. E a importância dessa caminhada, para nós, é que a gente sente a presença de Jesus Cristo nas casas penais. Para nós é extremamente gratificante. Até o dia 30 de setembro, outras casas penais da região metropolitana de Belém também receberão a visita da imagem peregrina. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser fazer sugestões de reportagens, pode enviar pelo nosso WhatsApp, 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!